Eu não quero fingir, isso aqui é um bar, é uma casa béria que vai virar um bar, não é um castelo. E nós, cara, a gente é um banco de mortos de fome, meio louco, sem ter um de cair morto, cara. Nada. 4,5 da polícia demorou 4 pra gente. Mas pelo menos a gente já tem onde passar a noite, né, fazer um som. Porra, nós estamos vivos, cara. Não, 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 não. E aí? Tudo tranquilo? Que maravilha. O que aconteceu com essa pessoa, meu? Que loja é esse, mano? Porra. O que foi no salão do nosso estúdio novo? Tem. Não, é Libra, é escorpião, é gente, é o Sátedra. Qualquer coisa. Eles nos querem, nós temos acusos e eles vieram nos buscar. É uma suruba, ainda tem rap! E não vai demorar muito pra gente ficar com 30, 40, 50 anos. E não vai demorar muito pra gente ficar com 30, 40, 50 anos. E não vai demorar muito pra gente ficar com 30, 40 anos. E não vai demorar muito pra gente ficar com 30, 40 anos. De volta para lá.